Pessoal, eu estou aqui no restaurante Varandas Aqui está acontecendo o encontro de Folia de Reis na cidade de Vassouras Um restaurante maravilhoso Quando você vir visitar Vassouras Um bom lugar para você almoçar É aqui no restaurante Varandas Chegando aqui agora para mim Olha só isso, gente Uma Coca-Cola estupidamente gelada com limão Muito obrigado, meu amigo Quem está me servindo aqui, você pode aparecer no YouTube? Olha aqui o meu amigo, qual o seu nome? Boa noite a todos Meu nome é Luciano, sou funcionário do Varandas Seja bem-vindo Quando vier a Vassouras, conhecer o nosso estabelecimento Telefone 2471-3292 Boa noite para vocês Fico aguardando Muito obrigado, meu amigo Bom trabalho para vocês É saúde, paz e feliz ano novo Muito obrigado Valeu Agora que eu vou tomar Minha Coca estupidamente gelada Aqui, olha Mas não exagere, tá pessoal? Indico para vocês tomarem, sabe o que? Muita água, tá? Não exagere Então pessoal Não exagere no refrigerante Estou aqui no restaurante Varandas Aqui na Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos Mais conhecida como a Rua da Broadway No restaurante Varandas E nessa rua aqui que está acontecendo O encontro de folias de reis Que todo ano acontece esse encontro aqui em Vassouras A folia de reis, ela sai no dia 25 de dezembro E vai até no dia 6 de janeiro E ontem no dia 4 teve o encontro aqui E hoje no dia 5 está acontecendo o encontro de folia de reis aqui na cidade Então é fé e tradição Visitando Vassouras Não deixe de vir aqui no restaurante Varandas Um lugar maravilhoso Deixa eu mostrar aqui um pouco Olha, tem até a árvore de Natal ainda Está vendo? Então esse restaurante fica bem aqui na rua Da Broadway, pessoal Olha só isso Ali na frente, pessoal Olha, estão jantando Ali na frente eu já tenho duas folias de reis ali Eu já fiz várias imagens ali Vou voltar ali para fazer mais Então a cidade de Vassouras Tem vários atrativos turísticos Como o Memorial Manuel Congo Museu Casa da Era Centro Cultural Cazuza Antiga Estação Ferroviária Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição Centro Cultural Cazuza Mirante Imperial Dezenas de fazendas históricas para você visitar Nós temos o nosso artesanato local Visitando Vassouras Não deixe de visitar também o artesanato local São várias lojas de artesanato aqui Tem a feirinha de artesanato também E em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Que você for visitar Dê atenção para o artesanato local Eu tenho certeza Que esses profissionais do artesanato Fazem um trabalho com muito amor E muito carinho para vocês E como eu sempre falo nos vídeos O turismo é uma empresa gigantesca É uma indústria gigantesca Que emprega milhões de pessoas pelo mundo Mas nós temos que fazer um turismo sustentável Defendendo, preservando a fauna e a flora Porque tudo isso faz parte da nossa história Faça turismo Preservando a natureza Valeu pessoal! Cidade de Vassouras Rio de Janeiro Amém! Parabéns